O contraponto ao ato da Praça da Sé foi o ato da direita. Quando nós anunciamos que nós íamos fazer um ato na Avenida Paulista, não havia da parte da direita nenhum tipo de iniciativa. Algumas semanas antes do ato, apareceu lá a Polícia Militar, nos chamou e falou que a direita tinha reservado a Avenida Paulista. E nós denunciamos que isso aí era uma manobra da própria Polícia Militar, do governo Dória, dos envolvidos, para facilitar a vida da direita. Mas nós também não imaginávamos qual seria a dimensão do ato da direita. Na reunião, isso aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Na reunião que foi realizada entre os nossos representantes e a PM, o comandante da PM deixou escapar uma informação muito significativa. O que ele disse? Ele falou, nós estimamos que o ato vai ter 10 mil pessoas. Quando me falaram isso aqui, eu falei, nossa, primeiro, como é que ele estimou que o ato vai ter 10 mil pessoas? A PM ou está muito bem informada, tem gente acompanhando a preparação do ato e tudo mais, ou o que é mais lógico, eles estão participando da coisa toda. Essa é a previsão dos organizadores do ato, incluindo o cidadão da PM. Aí, quando o ato se realizou, deu para perceber que o ato tinha alguma coisa entre, sei lá, 5 e 10 mil pessoas. Logicamente que o pessoal aumentou muito esse ato da parte da direita, mas foi um ato relativamente grande. Um ato de 10 mil pessoas, um ato de realmente 10 mil pessoas, é um ato bastante grande, não é um ato pequeno. No Brasil, nós estamos acostumados a essa fantasia do ato de muitos milhões, que é um ato que nunca existiu, ou raramente existiu na história da humanidade, o ato de muitos milhões. Quando você tem uma greve geral com 4 milhões de trabalhadores, ela já é uma greve geral muito grande. Isso daí se espalha por todo o território nacional. Imagina colocar 4 milhões todos juntos no mesmo lugar. É uma coisa muito fora do comum. Quer dizer, ficou claro que houve uma preparação e, obviamente, que a polícia militar já estava sabendo da importância que a direita estava dando ao ato, que nós não sabíamos, por exemplo, naquele momento. Nós imaginamos que ia ser mais um ato e tal. Fizeram um ato bastante grande. Um ato que tem um significado político, que a esquerda, em geral, não falou nada, se calou. Não sei se vocês repararam, a imprensa progressista, em geral, não falou nada do ato da direita. Só que o ato tem uma importância. Foi uma mobilização grande da extrema-direita nacional. E eles, se nós não estivéssemos nas ruas, naquele mesmo momento, eles teriam ocupado as ruas sozinhos no país inteiro. Mas, principalmente, em São Paulo, que é o centro dos acontecimentos. Quer dizer, foi um grave erro da esquerda. Isso aí revela, por um outro ângulo, por um outro lado, o gravíssimo erro que é a política da esquerda nacional. Estão entregando as ruas à direita. Hoje eu li a notícia aqui, acho que foi no jornal Estado de São Paulo, que a direita está organizando um novo ato público. Um ato público de apoio ao Bolsonaro, para daqui a umas três ou quatro semanas. Quer dizer, a mobilização da direita foi um fato isolado. É o início de uma mobilização popular. Então, de uma mobilização contínua, com vistas às eleições. Então, vejam vocês o problema que nós temos aqui e o paradoxo. A esquerda, que estaria ligada à população, aos setores populares, e, portanto, teria como método natural de luta, a tomada das ruas, a manifestação pública, as greves, etc. Está trancada dentro de casa. E a direita, que é, em grande medida, uma parte das classes dominantes, está adotando, na luta política, o método da esquerda. Então, veja a inversão que está se produzindo aqui. Se nós continuarmos assim, o que vai acontecer? Nós vamos ter o país aí, dominado por uma quantidade grande de mobilização direitista, e a esquerda toda só falando pela televisão na época das eleições. E, com esse método, o PT, por exemplo, e outros setores da esquerda acreditam que eles vão derrubar o Bolsonaro na eleição e vão ganhar a eleição. Será que dá para acreditar nisso? A direita na rua, com a política mobilizadora das suas forças, agregando novos setores, fazendo agitação política e tudo mais? E a esquerda calada? Por incrível que pareça, esse é o cenário que nós estamos vivendo no país. É uma coisa muito extraordinária. Quando, na realidade, o que deveria estar acontecendo é, diante de todo o avanço do golpe da extrema-direita e tudo mais, a esquerda devia estar cumprindo esse papel. Os sindicatos deveriam estar cumprindo esse papel. As organizações populares deveriam estar cumprindo esse papel. Aqui, com relação a esse problema, nós precisamos tirar uma conclusão, que é uma conclusão muito importante. Está se manifestando aqui no Brasil, de uma maneira muito intensa, aquilo que já aconteceu na Europa e em outros lugares, que é o seguinte. Diante da polarização provocada pela crise do sistema político imperialista, dito democrático, a extrema-direita saia a luta para agrupar a tendência, a revolta popular contra a burguesia neoliberal e tudo mais, e a esquerda, que não tem política nenhuma, que não tem uma política independente, que não tem personalidade política nenhuma, fica a reboque dessa burguesia neoliberal, que aconteceu na França, por exemplo. Na França, toda a esquerda acabou votando pelo Macron, que é uma política verdadeiramente suicida. Agora, inclusive, na imprensa francesa, aparece uma discussão, que é uma discussão bastante interessante, que fala o seguinte, que se houver um segundo turno entre o Macron e a extrema-direita, uma parte significativa da esquerda francesa, de base, não dos líderes, de base, não vota no Macron de jeito nenhum. Quer dizer, eles compreenderam, eles tiraram a conclusão de que ficar a reboque da direita não é solução. Que a direita tem uma política antipopular, repressiva, o Macron reprimiu a população. Que a política da direita na pandemia foi uma política também repressiva e foi um fracasso. Mas no Brasil, não. Então, no Brasil, apesar de nós termos tido um golpe de Estado em 2016, que derrubou o governo PT, eleito democraticamente, uma boa parte da esquerda quer ficar a reboque dos golpistas que não conseguiram sequer impor o seu candidato na eleição de 2018. Eles estão completamente subordinados à burguesia. E quando a gente fala burguesia, do ponto de vista político, é subordinado à direita, à ala direita da burguesia. Porque essa é a ala que está, no momento, comandando as operações. É uma política completamente sem sentido e que vai levar a esquerda brasileira a uma situação de crise total, como aconteceu com a esquerda europeia de um ponto de vista geral. Não só com a social-democracia, com o resto da esquerda também. A gente vê que os partidos de esquerda europeus que surgiram diante do enfraquecimento da social-democracia por causa da política neoliberal, partidos como Sirisa ou Podemos, eles estão praticamente destruídos nesse momento. Nenhum deles conseguiu se erguer em alternativa à social-democracia, porque eles não conseguem ter uma política que seja independente, independente da burguesia, das duas facções da burguesia. A esquerda norte-americana está enfrentando o mesmo processo. Eu não sei se vocês estão bem lembrados, mas uma parte da esquerda norte-americana falou o seguinte, nós vamos votar no Biden, mas nós já vamos preparar desde já a luta contra ele. Pergunta, como é que se concretizou essa ameaça? A ameaça não se concretizou. Por quê? Porque a esquerda continua apoiando o Biden pelas medidas demagógicas que ele está utilizando. Quer dizer, quando você embarca nessa política, você não vai ter independência mais para frente. Você, inclusive, colocou os seus seguidores, as pessoas que dão alguma importância àquilo que você fala, a reboque do Biden. Então você é obrigado a continuar você mesmo a reboque do Biden. Isso sem falar que eles também não têm nenhuma outra política. Na verdade, quando o pessoal fala, no Brasil, é preciso fazer uma frente ampla, é porque eles não têm política. Não têm política independente nenhuma.